Minha gente, viajar é preciso. Tem uma canção assim, né? Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística mostram o crescimento dos gastos dos brasileiros com viagens e os sergipanos também estão nessa lista. Além dos destinos nacionais, tem também muita gente buscando viagens para a América do Sul, até para a Europa. Nossa apaixonada por viagens, Aline Aragão. Ela conta mais pra gente, hein, Aline? Balança aí. Oi, Fábio, boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, coisa boa para o turismo, né? De acordo com essa última pesquisa divulgada aí pelo IBGE, em 2023, o gasto com viagens no Brasil ultrapassou a marca dos 20 bilhões, o que representa mais de 78% quando comparado aí a dois anos antes, né? Os dois anos anteriores. E para falar sobre o assunto, porque Sergipe também está nessa lista, eu converso com o Ravisson Souza, que é presidente da ABAVE, a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Os sergipanos também estão nessa lista, também estão viajando mais. Boa tarde. Boa tarde, sem sombra de dúvida, né? Todos nós, agentes de viagem, estamos super felizes. Não só os sergipanos, como todo o Brasil, depois daquela crise que tivemos, da pandemia, agora estamos todos felizes. É um bom momento para todo o setor, mas aqui em Sergipe, para os sergipanos, quais são os destinos mais procurados no país? Então, os sergipanos hoje têm procurado um destino fora do Iguaçu, devido à fronteira, né? Então, eles perceberam, a gente percebeu, e vamos dando essa dica para eles, que é interessante ele bater, dar um carimbo no passaporte dele, que vai facilitar no visto americano, como também Gramado, Gramado, quem quiser ir a Gramado já pode começar a correr, porque já tem pouquíssimos lugares, e Fortaleza, Fortaleza também é um destino bastante procurado. Quando o assunto é viagem internacional, eu sei que tem uma galera aí viajando para o Chile, aproveitando a neve, além do Chile, que eu já estou citando, quais são os destinos mais procurados? Então, na América do Sul, devido a alguns voos saindo de Salvador, e a nossa facilidade de chegar até Salvador, que hoje, além de a gente poder ir via Linha Verde, temos também voo até Salvador, tem voo direto saindo de Salvador até Argentina ou Chile, isso facilita bastante, como também tem para a Europa. Então, destino bastante procurado, Lisboa e a Europa como um todo. Muito bem. Há novos voos aqui em Aracaju, né? Tem facilitado também esse fluxo de viagens dos segipanos? Sim, é uma dificuldade que nós tínhamos, deu uma melhorada, mas acredito que vai melhorar mais ainda, porque a gente tendo voo aqui em Aracaju, vai facilitar bastante a questão da conexão. Você que chega do exterior, em Salvador, antes você teria que ir, era obrigado a dormir lá, ou às vezes pegar uma pista à noite. Hoje, mas não. Como também em São Paulo, tem bastante vovinho de São Paulo, você chega de uma viagem internacional, você fica doido para chegar em casa. Então, hoje nós estamos bem atendidos, porém, ainda precisa melhorar um pouco. Então, hoje nós estamos bem atendidos,